A Casa do Ribatejo em Nuorque abriu portas à arte e à cultura para de três em três semanas, eis por as obras dos artistas da comunidade. O projeto foi iniciado em 1998 pela Sessão de Artes da Casa. Na altura, era organizado uma vez por ano, mas a participação aumentou, aumentando também a regularidade das exposições. Temos a vantagem de, isto é um espaço aberto, não é como uma galeria que funciona naquele xis de horário, como é um espaço aberto, as pessoas vêm ao almoço, jantares, então as pessoas aderem, visitam, dão parabéns, gostam. Foi uma coisa que também entrou boa para as pessoas poderem apreciar um bocadinho de arte. Com cerca de 400 membros, a Casa do Ribatejo pretende transformar-se num lugar aberto a várias atividades que se estendam muito para além dos dias de festas. Nós, Casa do Ribatejo, temos diversas secções, entre elas conta-se o espaço Arte e Cultura. Eu posso dizer que temos também o reiço folclórico infantil, o reiço folclórico adulto da nossa casa, da Casa do Ribatejo. Temos a secção de motares, temos a secção de futebol, e claro, cada um tem o seu espaço e todos têm os seus dias, e são secções que, embora não estejam na totalidade independente, mas criam as iniciativas que bem entenderam para isto falarem com a direção. Estas casas, estas casas como a nossa, têm que se propor não só a fazer bailes e festas, também têm que divulgar a nossa cultura, as nossas tradições, como vemos aí estes quadros, alguns são algóricos ao nosso país e fazem-nos representar muito bem. A magia da lente de Palmeira Oliveira marca a abertura do projeto à fotografia, depois de terem sido expostas pinturas de outros artistas. Apaixonada pela imagem da objetiva, a fotógrafa afirma transformar paisagens em visões pessoais e únicas. Todas as vezes que eu tiro a fotografia, sempre nasce uma coisa nova, tanto no coração como nos papéis, quando você vê na foto. A natureza é o que mais a atrai, mas as lembranças de Portugal estão sempre guardadas nas fotografias que tira. Gosto mais das paisagens e a natureza, pelo mundo inteiro. Temos aqui a parte da Califórnia, e não tenho ido lá bastante, que é a natureza, o pôr do sol, como, e não, as árvores. E depois temos também Portugal, um pouco de Portugal, que é Nazaré e Ponte Lima. Todas as vezes que a gente tira uma fotografia, o resultado sai sempre de várias maneiras. E esta foi uma delas que eu tirei, que amei muito, que são as pessoas de lá de Nazaré, que vivem, as mulheres que vendem o peixe. As pessoas estão completamente natural, as pessoas estavam completamente a trabalhar, e eu nem sequer pensei duas nem três vezes sobre o que é que eu ia fazer. Então foi mais um ponto de... só olhar para a foto e tirar, caminhava, tirava, e foi só. Tem aqui paisagens bonitas, e acho que sim que ela também ficou satisfeita. E as pessoas gostaram, elogiaram, e penso que o objetivo foi conseguido. A Casa do Ribatejo já está aberta à continuação do projeto, com as vendas a reverter em seu favor. Temos, graças a Deus, este ano a agendazinha, posso falar assim, já está cheia. Já temos a trabalhar para o ano, já há pessoas também interessadas. Uma vez que temos esta oportunidade, e o clube também, se vendermos um quadro, funciona assim, ou reverte a favor do clube. Então, temos todos, penso que funciona para todos, para o clube, para os artistas, para a cultura em geral, eu penso que funciona. Música 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 Música